Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Eu queria pelo menos uma chance Pra reparar todos meus erros Quero consertar o que a gente viveu Oh, me perdoe, amor, os meus enganos O sofrimento que causou fui eu Tô me sentindo só Estou sofrendo por amor Ai, que dó Viver só Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar pra gente, manda frases de amor Já que eu não posso te abraçar nem te beijar Essa distância quer nos separar Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar pra gente, manda frases de amor Sentir o teu cheiro do teu lado Eu quero estar Quero que saiba, eu só quero te amar Eu queria pelo menos uma chance Pra reparar todos meus erros Quero consertar o que a gente viveu Oh, me perdoe, amor, os meus enganos Tô me perdoe, amor, os meus enganos O sofrimento que causou fui eu Me perdoe, amor, os meus enganos Eu só queria pelo menos tirar flores Te dar pra gente, manda frases de amor Sentir o teu cheiro do teu lado Eu quero estar Quero que saiba, eu só quero te amar Oh, 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 oh